Júnior! Chega aí! Vai pra onde? Qual foi? Vai pra onde? Você é repórter? Estamos aqui diretamente de Jaguari com ele, Júnior. Vamos saber pra onde ele vai. Você vai pra onde? Vou comprar pão ali. Quanto de pão? Você quer saber tudo mesmo? 2,50, misturado. Misturado o que? Sal e milho? Sal, milho e leite e o milho novo de queimado. Sim. E você ainda não disse pra gente, ele não disse pra gente. Você é fã. Você não vai dizer que eu vou comprar pão, velho? Sai me cadastrando pra sua família? É isso. Ele vai comprar pão. Misturado de sal e leite. Sal e leite. E milho? O milho não é muito queimado, não? E milho. É isso. Descobrimos pra onde ele vai. Só assim vai descobrir da vida dos outros. Você não recorda. Que vizinho curioso dadíssimo. Graças a você, mano. Até o outro dia. Vamos, vamos, vamos. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Agora ele comeu meu lanche. Ei, meu lanche. Que cheio de coxinho. É desgraça, olha. É desgraça, olha. Você comei com a coxinha, velho? Eu comei com tanta uma bola que eu não conseguia, velho? Esse cara não é muito grande, eu não joguei, não. É, meu. Esse cara falou que eu não podia jogar, não. Eu não entendi nada. Quando eu gravava a bola, eu também lembro, velho. É, eu quero saber. Eu quero saber. A bola era minha, esse cara não deixou jogar, não. E aí, filé de cofuna. Esse vivente aí só fala de futebol, velho. E aí, filé de cofuna, você me encostou aqui, velho? Porque eu não tive dano aqui, velho. É, tudo bom? Como é que eu não vou me ver? Tá bem. Ai, você não vai jogar bola, não? É, a gente não ia falar, a gente ia falar. Não, botar de futebol, botar de futebol. Pera aí, velho. Eu sei. Ai, avó, não. Eu não ia para casa. E aí, filé de cofuna. Não, botar de futebol. Tá suave, não. Você é maluco? É para eu mandar uma futebol aí, pô. Ei, ô, cara. Eu estou indo já. Ah, eu estou esperando para não ser, mano. Eu estou de lá, cara. Rapaz, tem um bolso aqui, filho. Os moços de piretas, eles podem ser conhecidos. Rafa, esse negócio é massa, com sal você já viu? É, pode, é aquela mulher antes. Pode. A minha desgraça é que você fica falando de jogo, aquele bicho só falando de jogo. É verdade ali, pô. Eu tô com raiva da ITC, ele só fica falando de desgraça, hein? E nem 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 E aí cara, você joga Free Fire? É muito da hora cara, é muito da hora mesmo cara. No Free Fire você pode... Esse cara é maluco, não tem nenhuma palavra que ele fala. Eu não tenho entendido nada que esse bicho tá falando aí. Ô, você tá falando de quem? Não cara, eu tô falando do Free Fire, que ele é um jogo muito divertido, você encontra ele na PlayStory. E você, quando você tá jogando... Esse cara é maluco, é na moral, eu tô entendendo o polio que ele tá falando. Doidão, né? Boca paulganta. Posso sair? Boca paulganta? Maluco da desgraça. Agora eu vou pegar o paraquedado aqui, agora eu cheguei no subsolo. Você é maluco? Qual foi, Felipe? Chega aí mano. A gente dá desconto aí ou você? Pô, a desconto é o que? Tem essa ponte aqui. Ué, mas tem conta aqui? Não sei o que você dá. Não, mas tá valendo. Porra, você é branco. Porra, Felipe. Na moral. Porra, você é barril assim. Bonitão. Eu gostei do seu estilo assim. Na moral. Porra, você é... Porra, você é foda pra caralho. Viajei em você, velho. Você me deu dinheiro, velho. Minha mãe me dá dinheiro, Piveti. Você me deu dinheiro assim, velho. Porra, não. Porra, tá malhando, né, Piveti? Não, porra. Viajei em você. Mas na verdade eu não sou viado, não. Não sei. É isso. Passaram a pensar que eu sou viado. Como é? Já, porra. Tem que ir. Tem que chegar ali. Valeu, valeu. Porra, eu quero ir brodão assim, velho. Vem ele, velho. E aí, velho. E aí, velho. Você viu aquele pé que estava conversando comigo aqui, velho? Que passou aqui, ó. Que passou? Eu pedi dois reais a ele. O cara me deu cinquenta centavos, velho. O que é cinquenta centavos hoje em dia, velho? Não, velho. Mas veja pelo lado do bom, velho. Provavelmente tem alguma coisa. Meu pai não tem me deu nada a nada. Não, velho. Dois reais. O cara me deu cinquenta centavos, velho. Não viaja naqueles bichos, velho. Na moral, velho. Porra, velho. Eu falei que ele era malhado de as porras para ver se ele soltava mais uma coisa. Mas ele é malhado só em cima, velho. Embaixo não, velho. Porra, velho. Ele entrou agora na academia, velho. Entrou agora o quê? Dois anos já, velho. Ele parou, velho. Ah, vai. E ele perdeu não assim, velho. O cara tava pegando uma barba ali comigo no instante. O cara me pediu cabelo, velho. Parece que ele acordou agora, velho. Ele não vai te conversar com você, não. Porra, velho. Esse bicho também. Ele usa o calor do caralho. Ele é cheio de camisa, de botão, cheio de roupa, velho. Olha que roupa. Já passa o pé pra porra também, velho. Que bicho. Olha que vinheta de uma porra aqui pra você, velho. Na moral. O que é o Marcelo, rapaz? Chega aí, traz ela aí, velho. O esposa, pô, é de pão, né? Por quê, velho? É a mulher, pai. Ô, chega aí, pô. Vamos ficar aqui conversando, pô. Você vê, velho. Você vê aí, velho. Você vê aí, velho. Você vê aí, velho. Tem que falar com a mulher, rapaz. Você é ciumentão, velho. Calma, rapaz. Eu vou pegar a mulher, não, pô. Liga aí, você me chama aqui. Pode conversar? Sim, liga. Ela tem zap? Tem zap ela, pô. E aí? É linda, velho. Essa é a namorada, velho. Ela é minha namorada, velho. Eu não sabia que era essa namorada, não, pô. Foi mal. Pô, ela é bonitona, velho. Pô, eu namoraria com ela, velho, também, velho. Sim, velho. Mas você não já tá vendo que é minha namorada? Já tô me estressando com você, já, velho. Pô, gente, nem amiga, velho, velho. Amiga assim desse jeito, pô. Não, mas... Ela tem zap? Manda o zap dela aí pra mim, pô. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E aí? Eu tenho um... Pô, eu tenho um... Pô, eu tenho um... Pô, eu tenho um... um jogo muito divertido você encontra ele na playstone e você quando você tinha jogando valeu 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 você é a mesma coisa o homem no rito não é um desgraçado é o outro você e aquele negão que tava aqui o que passaram agora eu pedi 2 contas 1 a 25 veja pelo lado do burro A Mácea! Vambora a Mácea!